Salve galerinha do YouTube, vamos mexer com um programa diferente aqui né, o Processing é um ambiente de programação, a gente pode vir aqui no site oficial né, só digitar Processing, a gente vai ser redirecionado para esse site aqui, vamos fazer um download do programa e aprender a programar por ele né, a gente tem opção de 32, 64, outros sistemas operacionais aí, belezinha, depois de baixado e instalado, a gente dá dois cliques nele, tá aqui, Processing 3, é a joia, esta é a janela principal dele né, que a gente tem as ferramentas comuns aí, abrir, guardar, etc, copiar, colar, auto-formatar, executar, ele parece o sketch do Arduino né, que a gente utiliza para programar o Arduino, e a gente tem aqui o botãozinho de play e parar, para a gente executar o código quando ele estiver pronto, no caso aqui se eu já mandar executar, ele vai criar uma janela, mesmo sem ter comando, mostrando que a gente não vai precisar criar janelas, sistemas, biblioteca nem nada, aqui nesse caso, ele já pode trabalhar diretamente no design. Eu posso também utilizar o console para poder obter alguma resposta né, utilizando o print, print, por exemplo, aqui a gente escreve qualquer coisa, vou colocar um número aqui ó, 500 mais 500, testando, ele já dá o resultado aqui né, que nem a linguagem C mesmo. Essa linguagem aqui é bem parecida com C, mais para o lado do Java né, por exemplo, se eu quiser exibir dois resultados, tem que pôr entre aspas, vai aparecer um na frente do outro né. Eu posso utilizar o comando ln, que vem junto com o print, println, e ele vai pular uma linha, ele vai escrever o primeiro texto, vai pular uma linha, e vai nos devolver o segundo texto. Bom, em todos os modos que está aparecendo a janela, eu posso escolher o tamanho que ela vai aparecer, size, aqui eu coloco 800 por 600, que eu gosto de usar, e tá aí a nossa janela no tamanho escolhido. Quando eu utilizo essa função e controlo esse valor, ela nos dá duas variáveis, duas constantes, que vão ser o id e o a, que é a altura e a largura, os valores que estão ali. Então, vou escrever aqui no println mesmo, e ela vai retornar para a gente os valores ali que tem dentro do size, né. A gente pode utilizar essas constantes aqui para os nossos jogos, para poder estar controlando a posição de objetos, por exemplo. Bom, vamos utilizar a estrutura correta aqui, que seria setup, função de tipo void, Ctrl T, a linha né, deixa tudo certinho. A seção dos desenhos, a gente utiliza a função, é aqui que vão ser exibidos nos nossos desenhos. Bom, eu vou preparar a minha janela, né, deixar o background, o plano de fundo dela, como preto, com a cor preta. Zero vai passar para ser preta, e o máximo, que é 255, vai ser a cor branca. Esse aqui é o modo preto e branco, né. A gente pode alterar valores desde o cinza, etc. Vamos deixar aqui como branco. 255. Aqui, a gente vai desenhar um retângulo, nosso primeiro objeto. Rect, ele é um pouco diferente do alegro. A gente tem o x, tem o y, tem a largura e tem a altura. Não é x1, x2, essas coisas não. Ok? De caso aqui, eu vou colocar 100, por exemplo, 100. A altura, vou colocar 50. E a largura, vou colocar 100. Vamos exibir. Está aí o nosso desenho. Eu posso colorir ele, a cor de fundo, com a função com comando fill. Preenchimento, vou utilizar a cor preta, porque o fundo ali é branco. Posso utilizar outras cores. No caso, a gente pode utilizar o sistema RGB. Eu vou colocar aqui 255. Vai ser tudo vermelho. Nada de verde, né, que é o G, que é o Green. Nada de azul. E é o Blue. Vai ficar só vermelho. Ok? Posso misturar as cores também, né. E aí o pessoal cria as cores que quiser. A mesma coisa para o background. Aqui em cima. Bom, aqui eu posso declarar as variáveis no escopo global. Geralmente é feito assim, em x, y, w e h. Também posso fazer do jeito tradicional. que geralmente a gente atribuir valores dentro do setup. x igual a 100, y igual a 100, w igual a 100, e h igual a 100, né. Vamos atribuir aqui os valores x, y, w e h. Vamos lá. Temos aí o nosso retângulo com os valores controláveis. Bom, agora aqui eu posso, por exemplo, x mais mais. E aí, o nosso objeto vai se movimentar na tela. Ok. Vou deixar o background com uma cor preta, que não vai precisar repintar. Também posso controlar. Posso controlar qualquer coisa, né. No y, no menos menos, ele vai subir. Exatamente como as demais linguagens, né. Object. A gente lembra que, na linguagem C, a gente usava struct, né. Aqui não vai funcionar, struct, obj, tá lá, né. Criava aqui as variáveis, int e tal. Mas aqui não vai funcionar. Aqui a gente vai ter que utilizar a classe. O nome da classe. Vou colocar aqui obj também. Geralmente ela é separada, né. Fica aqui embaixo. Deixa eu parar aqui que eu não gosto de ver esse erro. Aqui a gente faz a mesma coisa. Vamos declarar. Temos que criar um construtor. Ele tem o mesmo nome da nossa classe. O nome é maiúsculo, por padrão. E o construtor também tem que usar de maiúsculo. Então vem aqui, obj, int, x, int, y, int, w, int, h, que é a altura. Beleza? Está criada aí a nossa classe de nome e objeto. Ela tem os quatro parâmetros aí, né. Vai funcionar como nossa estrutura. Então agora eu posso declarar nosso objeto. Eu vou obj, dar um nome para ele. Vou chamar de obj, igual a new obj. E aqui a gente coloca os atributos. Vou colocar aqui 30, 30 por 30. Pronto. Vou fazer uma caixa. Bom, agora aqui é só chamar box.x, box.y, box.w e box.h, ok? Aqui está ali o nosso quadradinho. Eu posso, da mesma forma, atribuir valores para ele, né. Box.x, mais, mais, ou mais, igual a 5, por exemplo. Vai mais rápido. Beleza. O nosso background não está sendo atualizado, né. Então vou colocar ele aqui. Agora ele vai ser atualizado. E a tela vai ficar preta. Beleza. Agora a gente fez o padrão, né. Mas geralmente em Java a gente tem que criar classes separadas. É uma forma de organização mais legal, mais bacana. Eu vou chamar aqui de objeto, né. Eu entrei aqui e criei uma nova aba aqui no nosso programa, no nosso sketch. Nosso objeto, já está prontinho ele aí. Beleza. Agora o nosso programa principal, ele vai acessar o nosso objeto, como se estivesse aqui. Beleza. Se eu quiser criar mais objetos, eu só venho aqui, ctrl c, ctrl v, vou chamar de box 2. Dá uns valores diferentes aqui. 130, 130, 400 e 400. Beleza. Eu tenho que criar um objeto 2 também. Beleza. Agora eu criei um quadradão ali. Funcionado. A gente pode fazer outras coisas, né. Vamos, por exemplo, criar uma função de controle. Na verdade, a gente vai chamar uma que já existe. bastante, mas precisa fazer bastante alteração, né. Preset. E ela trabalha junto com a key release. Quando uma tecla foi pressionada, quando uma tecla foi solta. Então, pk, code, por igual a left. Vou criar algumas variáveis aqui para a gente fazer um controle mais legal. Tipo boleano. A gente não tinha no C. Tinha no C++, no C não. Up. Down. Left. E right. Left. Igual a true. Sim, eu pressionei para a esquerda. Sim, eu pressionei para a direita. Sim, eu pressionei para baixo. E sim, eu pressionei para cima. Agora eu tenho que verificar se eu soltei a tecla, né. É o release. Usão. Chama de control. Tiro void também. Beleza. É só invertir aqui o x. Left. É menos. E right é mais. Ok. Essa aqui é a nossa função de controle. Mais para frente a gente continua aí. Vou passar uns exemplos mais legais. Espero que o pessoal tenha gostado. Quem gostou dá um like. E até a próxima aí galera. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri